Olá, eu sou Vera Lúcia, plantão de notícias da TVI e começa agora. Robô humanoide e no segundo bloco, novo heliponto em Maricá. E para terminar, chantagem com fotos, em instantes. Robô humanoide. Apresentado pela West Japan Highway, após dois anos de teste, o novo robô humanoide foi projetado para fazer manutenções de linhas férreas, em especial para trabalhar em altura, como pintar armações metálicas e cortar ramos, podendo usar vários acessórios para transportar objetos de até 40 quilos, tendo alcance vertical de 12 metros. O robô irá começar a operar, a partir deste mês de julho, na área de manutenção e inspeção das linhas, onde ele é controlado remotamente por um técnico no solo que usa um óculos com ligação às câmeras instaladas na cabeça do robô, que fica no lugar dos olhos. Se o trabalhador virar a cabeça, o robô também vira. O uso dos robôs pode reduzir em 30% as horas de trabalho de manutenção das ferrovias e melhorar a segurança das tarefas em relação à operação em ambientes perigosos, como, por exemplo, no meio de cabos elétricos. Novo heliponto em Maricá Foi inaugurado na sexta-feira, 5 de julho, pela Prefeitura de Maricá, o heliponto é levado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Guevara, em São José de Imbaçaí. O local, que é fruto da parceria entre as várias instituições do município, tem mil metros quadrados e capacidade para operar com o maior helicóptero em atividade no Brasil, a aeronave Circox S-92. O heliponto também irá oferecer maior agilidade no transporte entre os órgãos das cidades. Antes mesmo de ser inaugurado na quinta-feira, dia 4 de setembro, o heliponto ajudou a salvar uma vida, onde foi utilizado pelo Corpo de Bombeiros Militares para resgatar uma vítima de acidente de trânsito em Saquarema. O paciente, um homem de 30 anos, foi socorrido, medicado, saturado e liberado. Hamilton Lacerda, presidente da Codemar, disse que o trabalho é melhorar a vida das pessoas para trazer conforto e oportunidades. Já o prefeito Fabiano Horta disse que o heliponto dará agilidade em atendimentos e salvará vidas. Chantagem com fotos. Foi informado na sexta-feira, dia 5 de julho, pelo Ministério Público de Gupertal que um ex-agente de segurança que trabalhava para a família de Mikael Schumacher foi preso por supostamente ter participado da tentativa de chantagem do ex-piloto de Fórmula 1. O homem que tem 52 anos foi preso para investigação, onde o suspeito teria sido empregado no ano passado como agente de segurança da família e seria encarregado, entre outras coisas, de digitalizar imagens privadas. Dois homens exigiam uma indenização milionária e chantageavam a família com fotos do ex-piloto após o acidente de esqui em troca de não divulgar as informações na DEPweb. Caso condenado, os dois homens suspeitos podem pegar cinco anos de prisão pelo crime de chantagem. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Nesta quarta-feira pela manhã, 10 de julho, o programa Bate-Papo com Vela Lúcia vai ser com o professor de dança de salão, modelo vivo e instrutor de parapente, Samuel Barros. Espero vocês lá. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.